Fala, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja nos assistindo. Isabelle Costa aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. Estou aqui direto do Centro de Mídia, no Catar. É a sala de mídia que os jornalistas se concentram para trabalhar e etc. É claro que estou bem abalada, como vocês puderam ver. O rosto está realmente abalado, porque a eliminação do Brasil ontem para a Croácia foi uma eliminação muito dolorida. A gente estava muito confiante nessa seleção, a gente estava muito confiante no trabalho que estava sendo desenvolvido. Mas o Brasil jogou muito mal ontem contra a Croácia. Pedro teve a sua oportunidade, senti falta de mais oportunidades para o Everton Ribeiro também. Não sei como o Tite poderia encaixar, talvez, em algum momento ali no segundo tempo. Não sei. Mas o Pedro teve a oportunidade. Confesso a vocês que eu fiquei tensa na hora do pênalti do Pedro. Porque vocês sabem bem como é a pressão em cima de um jogador, não só de futebol brasileiro, mas também do Flamengo. Se ele perdesse a cobrança, seria um caos nas redes sociais. Mas o Pedro bateu, bateu muito bem. Mas, infelizmente, não foi o suficiente para o Brasil se classificar para a próxima fase, para a semifinal da Copa do Mundo. Inclusive, a gente esteve hoje na porta do hotel da seleção brasileira. Eles se despediram, foram embora hoje. Alguns jogadores, até o Pedro ficou, já foi encontrar com a família, não voltou para o hotel, mas não foi com esse ônibus para o aeroporto. Porque ele vai ter os seus dias com a família de férias. Lembrando a vocês, o Arrascaeta também, quando foi eliminado, pegou os dias de férias, foi para Maldivas. E o Pedro fez a mesma coisa, mas até outros jogadores também, como o Martinelli, os demais jogadores seguiram para o aeroporto. O voo saiu daqui do Catar para Londres, às meia-dia e cinquenta. Chegando em Londres, os jogadores que moram na Europa vão se despedindo e vão para os seus destinos. E depois esse voo ainda parte para o Rio de Janeiro. Então, uma viagem longa, uma viagem dolorida também com essa eliminação. A confirmação da saída do Tite. Ontem ele deu essa entrevista coletiva, em que ele fala realmente que acabou o ciclo dele. Ele já vinha falando isso, não é nenhuma novidade. E agora a CBF vai precisar buscar um nome para assumir o comando da seleção brasileira. Já que o ciclo do Tite se encerrou. Bom, aí a gente sabe que entram vários nomes. O nome do Dorival, antes mesmo, já estava sendo veiculado. Já estavam falando. Acho muito difícil. Até as informações que saíram são de que a CBF não vê o nome de um treinador brasileiro que tenha realmente força, vamos dizer assim, para assumir. E a busca também será por estrangeiros. A gente deve ver também essa busca por treinadores estrangeiros. Aí começa a surgir o nome do Jorge Jesus. A gente sabe que o Jorge Jesus sempre deixou claro esse interesse, mas nunca recebeu um convite. Surge também o nome Apel Ferreira, entre outros nomes que são especulados. É normal que essa especulação aconteça. Mas vamos aguardar para ver realmente como é que vai ser o futuro da seleção brasileira. E também, ontem até o pai do Gabriel Barbosa, do Gabigol, fez uma postagem, lamentando, mas falando que agora espera que o filho tenha novas oportunidades. Vamos acompanhar ano que vem, 2023, promete. A gente sabe disso. E quem sabe realmente esse ciclo com o novo treinador possa ser mais proveitoso para outros jogadores. Agora, o fato é que a eliminação foi uma eliminação que trouxe muita chateação, dor. Eu chorei, gente. E outros colegas também. A gente ficou bem sentido. Ainda mais sabendo do potencial. Ver, por exemplo, o Vinícius Júnior chorando da forma como foi. Paquetá também. O Neymar, que é sofã. Todos sabem que eu sou fã demais do Neymar. Ver o Neymar daquele jeito também. Falou que não decidiu ainda sobre o futuro. Se vai fechar a porta da seleção, falou que não fecha a porta. Mas que ainda não decidiu. O Richarlison também estava muito abalado. E uma cena que me marcou muito foi a cena do Vinícius Júnior pedindo desculpa à torcida. Meninos tão novos e já com responsabilidade muito grande. Mas é assim. Futebol não é justo. Futebol não é 100% justo. Nunca. E com essa eliminação, o Flamengo não tem mais representantes aqui na Copa do Mundo. Arrascaeta e Varela já tinham sido eliminados e agora Brasil eliminado. Everton Ribeiro e Pedro voltam para casa. Diante disso, a FIFA vai enviar cerca de 4,6 milhões de reais para o Flamengo pela participação dos quatro que representaram o Flamengo na Copa do Mundo. Não o Flamengo em si, mas como eles são atletas do Flamengo, esse mecanismo da FIFA paga diária de 10 mil dólares aos clubes. Então, o Flamengo levou cerca de 4,6 milhões de reais por conta dessas participações de Arrascaeta, Varela, Pedro e Everton Ribeiro. Temos também esse período de férias dos jogadores. A apresentação estava marcada para o dia 26, mas acredito que essa apresentação dos atletas só aconteça a partir da primeira semana. A informação que eu tive é que o Vitor deve ser apresentado, oficializado ali no dia 2 de janeiro, se tudo der certo. Mas ainda não é martelo batido, eles estavam com essa data em mente e justamente para que o ciclo se inicie do Vitor com os jogadores do Flamengo. Essa é a projeção que o Flamengo tem para que o trabalho do Vitor comece. Mas ainda não está martelo batido, tá galera? Só para não falarem depois, reclamarem, né? Ah, você falou que ia ser dia 2, eu falei que é uma projeção, é um planejamento que o Flamengo tem, mas ainda não está certo. Bom, e a gente também tem que falar para vocês, né? Com a chegada do Vitor Pereira no Flamengo, a Série A do Campeonato Brasileiro terá 9 estrangeiros no comando das equipes. Caso chegue mais um treinador, 50% dos clubes do Brasileirão terão técnicos de fora. Vitor Pereira no Flamengo, Abel Ferreira do Palmeiras, Luiz Castro do Botafogo, Ivo Vieira do Cuiabá, Renato Paiva do Bahia, Pedro Caixinha Bragantino, Voivô do Fortaleza, o Codê no Atlético Mineiro e o Pesolano no Cruzeiro. Então, realmente, né? Uma influência enorme de técnicos estrangeiros agora no nosso futebol brasileiro. Vamos ver também como que esses campeonatos vão se desenrolar com esses estrangeiros. E se chegar a mais um, 50% dos técnicos serão técnicos estrangeiros. É um dado interessante para a gente trazer aqui para vocês. Bom, falar um pouquinho também sobre a questão do Arrascaeta, mas antes, galera, eu quero falar aqui de uma covardia que aconteceu nas redes sociais de um palhaço racista, babaca, esse jogador, Ivan Alejo, jogador do Cádiz da Espanha, postou no Twitter dele os emojis provocando o Vinícius Júnior e ele postou com esse emoji aqui, ó, de dança, né? A gente sabe que o Vinícius Júnior gosta de bailar, gosta de dançar junto com os atletas, com o Neymar e com o Paquetá. E tá certíssimo, dance, porque o Brasil é assim. A gente tem um futebol envolvente e não é porque a gente perdeu que tem que parar de dançar, jamais. Mas, agora, esse palhaço aqui, que quis fazer graça, vou falar para você que o Vinícius Júnior é muito maior do que qualquer coisa. Entendeu? E logo após ele ter visto a grande repercussão desse tweet preconceituoso, ele apagou a postagem e fez outra dizendo o seguinte, como você viu, apaguei um tweet porque percebi que foi feita uma interpretação que não era o que eu queria transmitir. Eu corrijo e aí botou um emoji de dança e um outro emoji. Enfim, a gente tem que aturar esse tipo de coisa. A inveja, entendeu? E a inveja é transmitida por preconceito. Melhore, cresça como ser humano, porque tá te faltando isso. Entendeu? Babaca, idiota. E o Vinícius Júnior vai continuar, vai continuar jogando muito, não é porque o Vinícius Júnior foi, junto com os demais jogadores do Brasil, eliminado ontem, que eles vão deixar a peteca cair, não. Não vai, não. Isso daí, eles vão superar. O Vinícius Júnior é muito novo, 22 anos ainda, já fez gol em final de Champions, campeão de Champions League, e 22 anos convocado, titular da seleção brasileira, então, né, cada um tem o que merece. E o Viní tem o melhor e vai ter muitos títulos ainda pra comemorar, vai ter muita coisa ainda pra viver. E você, como é que é o nome do palhaço? Ivan, cresça, melhore, preconceituoso, babaca. Mas enfim, gente, até pedir desculpa porque é revoltante a gente ver algumas coisas que são bem revoltantes, entendeu? Ainda mais o Vinícius, que é um cara que merece todo o sucesso do mundo, é um cara que merece as melhores coisas do mundo. E ver alguém se aproveitando, né, pra destilar preconceito é algo inacreditável. Mas enfim, falando agora sobre o Arrascaeta, né, porque diversas notícias estão saindo, de que clubes estão interessados, que o Arrascaeta, né, ah, porque o Arrascaeta chamou a atenção na Copa do Mundo. Vocês viram, a gente fez uma entrevista com o Marcos Braz. O Marcos Braz fala sobre esse, essa possível, né, esse possível assédio dos outros clubes. Ele diz que tá muito tranquilo e que, no momento, não chegou nada ainda pro Flamengo em relação a clubes que estão interessados. Agora, o que eu posso falar pra vocês e que o próprio Marcos Braz disse, que não vai ser fácil tirar o Arrascaeta do Flamengo. A multa do Arrascaeta é 40 milhões de euros. É uma multa alta, cerca de 200 milhões de reais na cotação atual. Então, vocês não achem que vai ser fácil tirar o Arrascaeta. E também tem que saber se o Arrascaeta quer sair. Agora, sendo muito sincera, analisando, né, porque sai informação de que o Arsenal e o Chelsea têm interesse na contratação do Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que é brilhante, muito bom, né. A gente viu a diferença que ele fez no jogo do Uruguai, dois gols, etc. Mas eu não acredito que o Arsenal e o Chelsea cheguem pra pagar uma multa de 40 milhões de euros por um jogador que já tá numa idade um pouco mais avançada pra esse valor. Então, assim, vamos ver, vamos acompanhar. O Marcos Braz até falou na entrevista que a multa é muito alta e não vai ser tão fácil assim. Bom, mais tarde eu volto com mais notícias, mais informação pra vocês. Um beijão e até mais.